A minha trouxe pra mim e falou assim, Márcia, minha pimenta tá morrendo, me ajuda, por favor, socorro! Então, pessoal, como vocês podem ver, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo zoom aí, ó, tá vendo que esses mofinhos aqui de baixo, isso aqui é um perigo pra ela, pessoal, ela ficou muito tempo sem tomar sol. Tão vendo que ela tá ressecada, tá com as folhinhas meio murchas? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como você reverter essa situação aqui agora. A única coisa que você vai precisar, pessoal, vai ser uma vasilhinha, pode ser um pote de sorvete, como esse aqui, você faz os furos no vaso, pode ser uma garrafa peste também, alguma vasilhinha decorativa, você escolhe. Você vai precisar de um pouquinho de terra preta, você pode misturar um pouquinho de areia na terra, pois isso ajuda bastante aí a drenagem e você vai entender por que isso é tão importante também. Pessoal, pra tampar o furinho aí, eu vou usar um pedacinho de papel. Vou dobrar e vou cortar ele aqui e vou deixar no fundo, isso aqui é papel toalha de cozinha mesmo. É importante você colocar o papel no fundo do vaso pra você não sujar a superfície que você deixar seu vasinho aí, beleza? Agora eu vou colocar a terra. Como vocês podem ver, eu fiz um furo aqui no final, pra que eu possa acoplar. O que você vai fazer pra você tirar ela aqui do vaso? Você vai apertar ela aqui, ó, na lateral. Depois você vai puxar o caulezinho dela aqui, ela vai sair bem fácil. Olha pra você ver, isso aqui é um dos motivos dela não estar se desenvolvendo mais. Mas a raiz dela tomou completamente conta do vaso. Isso aqui impede com que ela faça, com que ela produza. Vou até tirar um pouquinho da raiz aqui. Isso aqui vai incentivar ela a produzir novas raízes. É bem pouquinho, eu tirei só a raiz que tava circulando aqui no finalzinho do vaso. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela na terra. Agora, pessoal, é a dica matadora. Aqui eu tenho uma porçãozinha de leite. Pode ser leite de caixinho, leite de saquinho, não tem problema. E eu vou misturar aqui em nove partes de água pra uma parte de leite. Pra quem não sabe, pessoal, o leite também é um adubo riquíssimo. Se você usar ele da forma correta, ele vai ser um protetor contra fungos. Eu mostrei pra vocês no início do vídeo aí, que ela tava com bastante fungos. Então esse aqui vai evitar a proliferação de fungos. Pras folhas da planta, que é um adubo excelente pra sua planta. O que você vai fazer? Você vai derramar sobre as folhas dela. Isso aqui vai proteger as folhas da sua plantinha contra esse fungo. Porque elas ficam num lugar lá abafado, né? Você vai usar esse leite aqui pra regar ela. O que você tem que fazer, pessoal? Você vai balançar ela bastante. Pra tirar o excesso de leite com água que você aplicou. Pode balançar bastante mesmo. Até tirar bastante. O que você vai fazer agora? Você não vai colocar ela no sol diretamente. Eu falei pra vocês no início do vídeo que a pimenta, ela adora sol. Ela adora sol de verdade. Como no supermercado ela ficou muito tempo sem pegar sol, você vai ter que colocar no sol de forma gradativa. No máximo, 4 horas por dia. Mas eu recomendo que você não coloque ela no sol nos primeiros 5 dias. Você vai deixar ela num local com bastante iluminação durante 5 dias. A partir do sexto dia você já pode começar a colocar ela no sol. Em torno de 4 horas por dia. E fazer esse aumento de exposição dela no sol de forma gradual. Vai conseguir se reestabelecer. Vai ficar muito mais forte. Esse leite que eu passei nela com água vai matar todos os fungos, todas as pragas que tiveram escondidas aqui. Vai fortalecer ela também e vai nutrir a sua planta. Pessoal, quando você deixar a sua planta no sol, você tem que regar ela todos os dias. Não se esqueçam disso. Como a planta vai estar no sol, ela vai ressecar bastante e vai perder muita água. Você falou pra mim assim no início do vídeo, por que eu nunca posso comer a pimenta do supermercado? Pessoal, é por isso. A pimenta do supermercado, ela vem com muito agrotóxico. Essa primeira produção dela aqui tá toda contaminada. Então, pessoal, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal pra você ter uma vida saudável. Meu sonho é que cada pessoa tenha uma plantinha aí. Cuidar de plantas é vida. Isso traz uma felicidade. Isso traz uma energia pra casa sensacional. Então, tome muito cuidado. Não consuma essas primeiras colheitas da sementa, da pimenta. A primeira colheita, aquela que você compra no supermercado e tem a pimenta. Porque ela tá cheia de agrotóxico. Então, esse plantio que eu fiz aqui pra vocês, com a terra preta misturada com 10 a 20% de areia, pra fazer a denanagem, isso vai ser muito eficiente pra sua planta. Então, compartilha esse vídeo aí. Muito obrigado por assistir até o vídeo e até o final. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Vou deixar uma dica de adubo aqui no card aqui no final do vídeo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.